e aí pessoal tudo bem que quem fala é o edu e galera seguinte cá estou eu dando uma volta no meio da nevasca que está rolando aqui na minha cidade aqui em hamilton no canadá eu queria muito mostrar isso pra vocês a vista é muito bonita só que não é muito prático dirigir nessas condições não só a pista fica mega mega escorregadia como também tem trechos nos quais a gente corre o risco de atolar o carro espero que isso não aconteça e de qualquer forma vão então ainda uma volta pela cidade pra vocês verem o que acontece quando neva tanto assim já são uns 15 centímetros de neve tem mais 5 a 10 pra cair muita coisa né notem a quantidade de neve que tem comparando o nível aqui do pneu dos carros com a neve a gente vai passar entre dois carros vejam quanto que já nevou é muito bonito galera mas só que não é nada prático a gente é obrigado a tirar a neve da nossa calçada então eu já tirei um pouco de neve vou ter que tirar mais neve é faz parte faz parte eu acho que vale o preço de passar um natal aqui no canadá com com bastante neve tudo branquinho né a gente tem que arcar com as consequências mas vale a pena agora vocês vão ver como fica uma avenida a gente está chegando numa avenida vejam como suja está a avenida passa muito carro então vai sujando tudo e o carro não quer ir caraca tenso pessoal dirige bem devagar nessas condições não não vale a pena dirigir rápido nem tem como dirigir rápido antes de pegar o carro eu tive que tirar toda a neve dele né do vidro da frente de trás dos vidros laterais é também um pouco do capô para não ficar voando neve no para-brisa e por aí vai mas é legal estava doido para mostrar isso pra vocês doido 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 acho que uma experiência única né não é todo mundo que vive isso e eu tendo essa oportunidade ficou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês essa frenagem aqui foi tranquila porque eu estava devagar é e aqui já tem muita neve que foi retirada que está para o lado da pista né tem um um trilho formado já para poder dirigir nas ruas calmas que nem estava mostrando pra vocês onde não tem é muito movimento de carro que fica bastante neve nossa vocês não têm noção do quanto que o carro desliza e se vocês prestaram bem atenção o carro na nossa frente quase bateu sozinho ele saiu deslizando se vocês não repararam nisso voltem aí o vídeo que foi impressionante o cara fazendo a curva eu não vou nem demorar muito nessa filmagem aqui para não correr riscos desnecessários mais um carro derrapando adoidado essas pessoas provavelmente estão sem pneu de neve eu tô com pneu de neve e vou tomar bastante cuidado tá deslizando demais galera vamos sair dessa avenida aqui e vou sair com muito cuidado olha a quantidade vamos carrinho vamos aí beleza que da hora galera é perigoso mas é da hora pra caramba tô tomando um baita de um cuidado mas enfim espero que vocês tenham curtido vídeo vídeozinho rápido só para mostrar para vocês as condições climáticas que nos atingem aqui no canadá cada época do ano é uma surpresa e agora no inverno a gente tem isso não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito assim vocês ajudam demais com avaliação e divulgação deste vídeo e do canal tá tomar bastante cuidado aqui porque agora a gente tem um pari mas o pari está só pra mim não é pro outro trecho de trânsito então eu vou e tomei muito cuidado já né falei falei que eu ia tomar cuidado eu tomei cuidado e continuei mas enfim não se esqueçam de deixar um gostei um favorito obrigado de coração pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos e a gente se vê então aí no próximo vídeo do canal galera vou ficando por aqui é isso aí valeu falou